Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los muito bem aqui do outro lado da telinha. Bom pessoal, esse é o primeiro vídeo do ano, tá? Antes de dar início ao assunto em pauta, claro, quero pedir desculpas para vocês pelo sumiço. Tive que adequar a minha vida a uma nova realidade, mas graças a Deus está tudo pro humano, pro equilíbrio, e isso é o que importa, tá? Então hoje eu vou falar, como vocês já viram, eu achei extremamente importante falar desse assunto. Aliás, todos os vídeos de agora não vão ter mais edição, tá? Aliás, eu acho bacana fazer isso com vocês, porque aí gera uma maior proximidade ainda, da minha pessoa para com vocês, tá? Acho que é muito simples a gente pegar, simplesmente começar a falar e começar a editar tudo que a gente fala. E eu vou procurar também ser o mais objetivo possível. Então hoje eu vou falar sobre o poder de negociação. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Aliás, essa é uma das estratégias, uma das mais usadas no meio artístico, tá? O intuito do canal maior aqui, pessoal, é fazer vocês conseguirem atingir o objetivo de vocês, tá? Que é viver da música, mas viver de forma independente, sem necessitar de um empresário artístico, ou até mesmo de contratante. Mas claro que se você tiver um desses dois profissionais na sua vida, também é muito válido e é muito interessante, tá? Então vamos voltar no, como eu já acabei de mencionar, sobre a parte de poder de negociação. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, vocês já devem saber, tá, pessoal, que o ponto crucial para o contratante, tanto para o contratante, como para o empresário artístico, é o que o, vamos dizer assim, o maior peso para esses dois profissionais é o público, tá? Então quando você tem um público, quando você já tem um público cativo, que te assiste, que vai, e isso eu estou me referindo, tá, pessoal, de 500 pessoas em diante. Até se você tiver um público cativo em 300 pessoas, é interessante sim você negociar com o seu contratante. Para vocês entenderem, se eu me aproximar de um contratante e falar para ele que, um exemplo, suponhamos que em determinada casa, tá, ela atinge até mil pessoas, mas naquela casa, é, pelo público que o próprio contratante atingiu, ele consegue até 500 pessoas. Você tem, é, você tem um peso extra, você tem um diferencial, se você se aproximar daquele contratante, já com o teu material pronto, em relação ao material também vou abordar outros vídeos falando a respeito, o que eu estou querendo dizer com esse material pronto para você apresentar para o contratante, que vai te qualificar como profissional, tá? Se você se aproximar daquele contratante e falar assim para ele, olha, eu sou músico, sou profissional, tenho uma banda, nós temos uma banda, aqui está o nosso site, aqui está o meu material, tudo direitinho, as fotos, os equipamentos, ou seja, tem toda uma estrutura por trás que eu também vou falar para vocês, o que que é essa estrutura passo a passo, tá? Como eu já te falei a vocês, eu quero fazer vocês, é, atingirem o nível profissional, se apresentar para um contratante, ou até mesmo empresário artístico, como profissional, tá? Então, agora vocês vão cair, nesse argumento que eu vou falar para vocês, vocês vão cair no poder de argumentação, que é o poder de negociação, que é o quê? Você chegar e falar assim para o contratante, olha, eu garanto para vocês um público de 500 pessoas aqui dentro, no mínimo. Quando você falar isso, eu garanto, isso daí pesa muito, pessoal, isso daí demonstra que vocês estão falando, olha, eu tenho um público cativo, para onde eu for, o público vai atrás de mim, entendeu? Isso daí pesa muito para os contratantes e para o empresário artístico. Aí você pode até, a princípio, pensar, poxa, Alex, mas como que eu vou conseguir, né, esse público de 300 até 4 mil pessoas, né? Pessoal, vocês podem ver, eu tenho aqui no meu próprio canal, eu comecei do zero, pessoal, como todo mundo, e isso eu estou fazendo para mostrar para vocês que isso é possível. Aqui no meu canal, graças a Deus, eu tenho quase 2 mil pessoas, aliás, eu recebo inúmeras dúvidas, tá? Vou fazer também um vídeo, tá, pessoal? Colocando, esclarecendo todas essas dúvidas para vocês, respondendo a todos os inscritos. E uma coisa bem bacana aqui para o ano de 2016, eu vou disponibilizar, tá? Um número de WhatsApp exclusivamente para vocês, tá? Dentro dos dias de terça, quarta e quinta, vocês me ligarem para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Ou seja, é um veículo direto, tá? Olha, Alex, eu estou com uma dúvida, vocês podem falar comigo, tá? Eu acho muito bacana ter essa transparência com vocês, essa transparência para ajudar. Voltando ao poder de negociação. Então, vocês veem, vocês observam como muda a tua argumentação perante aquele contratante. Você chegou lá, mostrou seu material, você mostrou que você já tem toda uma estrutura por trás, e além dessa estrutura, vocês têm o público, que é o que vai gerar renda para o contratante, vai gerar renda para os músicos contratados, vai gerar renda para casa e vai gerar credibilidade para vocês como profissional. É isso que o contratante e o empresário artístico quer ouvir de vocês. Alex, mas o contrário não pode acontecer da gente encaminhar o nosso material para eles? Pode, claro que pode, tá? Mas isso aí é mais difícil, tá, pessoal? Não estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que é, vamos dizer assim, é mais difícil, tá? Não significa que vocês não podem conseguir. Sim, claro, tudo que eu estou despolemizando aqui no canal, por isso que eu acho bacana, sim, vocês assistindo os vídeos, vocês vão aprender muito, pessoal, entendeu? Porque eu estou dando muitas dicas interessantes para vocês, e o intuito maior, como eu já disse, é fazer você que está aí do outro lado da tela, você se tornar um profissional do meio, entendeu? Então, pensem bem a respeito disso, tá? Quando vocês já têm o material de vocês, tá? Pronto, esse material é um material profissional, ou profissional, ou intermediário a profissional, tem muito peso, e o fato de vocês chegarem para esse contratante, ou até mesmo para o empresário artístico, vocês falarem, ó, eu garanto um público entre 300 até 700 pessoas na sua casa. Isso daí pesa muito. Isso daí é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, que inclui o quê? O poder de negociação. Vou citar um exemplo para vocês. Eu conheço uma dupla sertaneja que está indo muito bem, aliás, hoje em dia, eles começaram com um público, pessoal, de 50 pessoas, pouquíssima gente, tá? Hoje em dia, eles têm um público de 4 mil pessoas. É muita gente, entendeu? Então, o que aconteceu com essa dupla, tá? Hoje em dia, eles já receberam propostas de empresário artístico. O empresário artístico foi atrás deles, porque eles conseguem um público de 2 a 4 mil pessoas. E eles se deram ao luxo, ao luxo, tá? De poder negociar diretamente com o empresário. Olha, tudo bem, você quer contratar a gente? Então, eu quero tanto de percentual para a banda, eu quero tanto de percentual para nós que somos músicos, e eu quero tanto de percentual em relação ao nosso cachê, tá? E a gente quer as condições assim, 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 a determinadas casas. Ou seja, com isso, vocês têm o poder de negociação. Isso é muito importante falar para vocês, tá? Então, pensem, deixem isso como estratégia na vida de vocês, tá, pessoal? E como eu já falei, o intuito maior é fazer você chegar a esse ponto de atingir esse cume da montanha, tá? Que é o nível profissional. E o meu intuito maior é exatamente isso aqui com vocês. Eu vou disponibilizar muitos vídeos falando passo a passo, tudo o que vocês têm que fazer. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que vocês consigam chegar lá, como eu cheguei, entendeu? Então, tá aí a dica, tá, pessoal? Eu espero que eu não tenha sido muito, vamos dizer assim, muito prolixo, tá? Como eu falei para vocês, agora o canal não vai ter mais edição. Eu vou procurar falar direto para vocês, procurar ser o mais resumido possível. E como sempre, vocês têm o total liberdade para entrar aqui, se tiver alguma dúvida, escrever. Eu vou responder vocês. Ah, eu vou pedir desculpas para vocês também, tá, pessoal? Porque eu fiquei um tempinho aí meio sumido, né? Um pouquinho mais de duas semanas. Mas todas as pessoas que deixaram suas questões, tanto no meu e-mail, tá? Quanto aqui no canal, vão ser respondidas, tá? E de agora em diante, vai normalizar o canal, vamos dizer assim. Eu vou começar a entrar com o pé direito mesmo, tá? Então tá aí, pessoal. Se vocês curtiram, se vocês gostaram dessa dica, que é muito preciosa, por favor, vocês me deem o seu joinha, que vocês vão me ajudar muito. E nos vemos até o próximo vídeo. Fui, pessoal. Até mais. Tchau.